Boa noite, meu querido Pepe Escobar, começando agora, aquela que eu considero a live mais importante de todas que já fizemos. Como é que você está, Pepe? Tudo em paz? Estadeiro conserto de nações. Esse seria a base do mundo multipolar, que é exatamente o oposto do que a gente está sobrevivendo. Então, Pepe, aproveitando esse teu ângulo, esse teu gancho, é muito interessante o seguinte, quer dizer, se a ordem internacional, tal qual a conhecemos, está colapsando e uma nova ordem está surgindo, não seria uma grande estupidez dos setores brasileiros que prezam a soberania atacar o Putin, ou atacar a China, ou atacar, principalmente a Rússia, nesse momento, que o Putin vai ser transformado no vilão do universo. Se ele vai ser o grande vilão, vamos dizer assim, da mídia ocidental, mas a ordem que essa mídia ocidental representa está realmente desabando, não faz muito sentido, porque vai se erguer uma nova ordem. Inclusive, Bolsonaro está sendo muito atacado aqui no Brasil, porque foi a Rússia semana passada. E, a meu ver, é um erro criticar essa viagem dele, por mais que seja o Bolsonaro. É uma viagem de Estado, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Exatamente, é uma viagem de Estado. Poderia ser alguém de uma escola de samba, é uma viagem de Estado para defender interesses de Estado dos dois lados. Isso é o principal. O fato de ele ser uma figura extremamente nociva é secundário. O mais importante é se houve discussões sérias de Estado para Estado, se eles concluíram acordos, etc. O BRICS é fundamental. O que foi discutido em detalhe sobre o futuro dos BRICS, isso é o que interessa. Se foi ele ou se foi outro, é um mero detalhe. Mas, no começo da sua pergunta, tinha uma outra coisa que eu queria falar. O que é a FAC? Não, não, eu não estava dizendo isso, quer dizer, a ordem, a ordem internacional está a ordem, desculpe. É uma nova ordem que está surgindo, uma nova ordem. Nada que a mídia hegemônica ocidental, seja onde for, América do Norte, América do Sul e Europa, considerando que o resto a gente pode colocar como Eurásia, Leste da Ásia, outras partes da Ásia, África e Oceania, nada do que essa mídia fala é... Tudo é ficção. Eles são especialistas em ficção, em distorção da realidade, em veicular narrativas e não fatos, e de construir narrativas de todas as maneiras possíveis, choque semiótico, guerra psicológica, fake news, etc., para completamente desmobilizar a capacidade de pensamento das massas no Ocidente, especialmente. É assim que funciona. Nós, como jornalistas, a gente vê isso por dentro. No meu caso, é pior ainda, porque estou há 35 anos dentro da mídia no norte global e trabalhando junto, cara a cara com esses caras o tempo todo, ainda que estivesse em uma mídia paralela, o Asia Times, que é como se fosse um péssimo beijo entre o norte e o sul global. Mas era um lugar, para mim, excelente, porque eu tinha acesso não só a todo o horror da mídia ocidental, americana especialmente, eu tinha acesso a tudo o que rolava na Ásia ao mesmo tempo, e num lugar privilegiado entre os dois. Então, eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. A crise financeira de 1997, 1998, você vê um imbecil desembarcado pelo Wall Street Journal de um buraco em Nova Iorque para uma conferência de imprensa com vários primeiros ministros do Sudeste da Ásia, esses caras se levantam e falam, ah, vocês não sabem o que estão fazendo, vocês destruíram seus países, o primeiro ministro da Malásia, você é um idiota, você está, como é que chama, estabelecendo controles de capital. É assim que funciona o meu lado, para vocês terem ideia. Isso o público não sabe, mas os bastidores da grande mídia ocidental é a coisa mais sórdida que vocês possam imaginar. Mas N exemplos eu podia dar para vocês. Um dia a gente podia fazer uma live só dando exemplos de como esses caras se conduzem ao vivo, em press conferences, entrevistando presidentes, trucagem, por exemplo, matérias da CIA que caem direto na primeira página dos grandes jornais do mundo, etc. É assim que funciona. Então, nada que esses caras falam você pode acreditar. E hoje o problema é muito mais complexo porque, ok, em quem você pode acreditar nas mídias alternativas e nas redes sociais? Aí o processo de triagem é um negócio tão complexo também que o leitor informado, ou pelo menos bem educado, ele vive num fogo de fake news e de guerra 24 horas, 7. É aterrorizador. Por exemplo, nós que fazemos análise geopolítica, eu já fui taxado de tudo que vocês podem imaginar, inclusive simultaneamente, né? É maoísta, putinista, comunista, al-Qaeda, jihad, tudo, ao mesmo tempo. Mas, Pedro, vamos aproveitar um ponto que você mencionou, você falou a palavra chihuahuas, né? E quando você fala dos chihuahuas, a gente lembra dos europeus. E aí eu preciso perguntar para você o que você acha que vai ser a repercussão europeu. Não é cocaína, não. É tailandês isso aqui. Diga. Bom, vamos falar, então. Vamos falar. Vamos falar da Europa. Olha só, o Macron, por exemplo. O Macron foi para a Rússia, se apresentou como pacificador e fracassou. De fato, ele fracassou. Isso que está acontecendo... Ele não era uma... Só para concluir, eu acho que pode ter repercussões em eleição presidencial francesa. O Macron pode ser derrotado porque os seus adversários contestam a submissão à OTAN. Esse é um ponto importante. O Chou, na minha opinião, ele se desmoraliza completamente. Ele abre mão de uma oferta de gás mais competitiva, mais barata. E aí, o que ele oferece? Ah, não. Vamos apoiar, então, os refugiados ucranianos na Polônia. É isso que o Chou tem a oferecer aos ucranianos. Apoio aos refugiados na Polônia é muito pouco. Então, assim, realmente, eu vejo a Europa numa situação de desmoralização completa, também, assim como os Estados Unidos. Mas você... Você entende mais, então... Sim, completando, Leonardo, eu estava conversando com os meus amigos alemães sobre o Schultz. Ele foi... Vocês devem saber que ele foi prefeito de Hamburgo, numa encarnação passada, envolvido de um escândalo absolutamente monumental, onde ele só se livrou por interferências lá de cima. E aí foi rolando, sabe, subidas para cima até chegar a esse cargo quando ele não tem a menor competência. E já está tendo um backlash da inteligência alemã não-atlanticista. Infelizmente, é uma minoria. Mas, por exemplo, eu recebi uns e-mails de gente super bem qualificada. Como é possível que a Alemanha tenha o pior chanceler dos últimos 100 anos? Já é abertamente discutido isso. E com um governo onde você bota uma mulher que é incapaz de gerir uma barraquinha de bratwurst, a Annalena Verde, como ministra das Relações Exteriores. Imagina essa mulher conversando com o Lavrov, Leonardo. É impossível. É você conversar com uma teia de aranha. É um negócio completamente absurdo. Ou seja, a Alemanha chegou a esse ponto. E, claro, jogando com os americanos, essa história do Nord Stream 2, de cancelar ou adiar a um futuro indeterminado, quando isso nem mais é o assunto principal, pelo menos do ponto de vista russo, do ponto de vista do consumidor de energia europeu, é extremamente grave. Sem o Nord Stream 2, eles continuando a comprar energia no mercado spot, onde os preços vão disparar cada vez mais. E achando que um belo dia vai começar a chegar um monte de cargueiros dos Estados Unidos, de Long Beach, carregando um monte de gás nos terminais europeus que ainda nem foram construídos para eles? Completamente absurdo. Não vai rolar nada disso. E não vai vir gás da Noruega, não vai vir do Catar, não vai vir do Turcumenistão, não vai vir da Argélia. Todos eles já falaram. Não temos capacidade extra. E todos os nossos mercados já estão fechados. Os russos... Eu não sei se vocês sabem, no Brasil, que a Gazprom já pagou o investimento dela no Nord Stream 2. Ou seja, não só eles não estão perdendo dinheiro, como não vão perder dinheiro, como ainda estão ganhando mais dinheiro. Hoje saiu uma matéria na Bloomberg que eu coloquei no meu Twitter porque eu achei um negócio inacreditável. De vez em quando a Bloomberg acerta. Eles falaram que em 24 horas, um tempo menor do choque-enó russo, os Estados Unidos e os europeus deram para os russos, entre aspas, 700 milhões de dólares entre pagamentos de energia, minérios, etc. Ou seja, os russos não precisam nem ler, nem levantar um dedo para fazer nada. Porque, como fornecedores e todos esses, eles são pagos regularmente. E você não pode quebrar esses contratos. E pior ainda, se os alemães quebrarem o contrato do Nord Stream 2, eles vão ter que pagar as empresas europeias bilhões de euros que investiram na construção do Nord Stream 2, que foi pedido pelo governo alemão. Olha o absurdo da história, Leonardo. Absoluto completo. Deixa eu agradecer aqui ao perfil Paziz, dizendo, temos que ser solidários à Rússia ou nos conformamos em ser vassalos, escravos e óleo da máquina do imperialismo norte-americano. E aí eu queria te perguntar, Pepe, se você acredita o seguinte, quer dizer, olha, o projeto do imperialismo destruir a Rússia, a Rússia não é destruída e vence a guerra da Ucrânia, uma guerra de 24 horas, eventualmente. Havendo a derrota do imperialismo, isso abre espaço para processos de libertação nacional nos países oprimidos pelo imperialismo? Será que a gente vai abrir uma frente de oportunidades para o mundo oprimido pelo imperialismo? Eu acho que é o sonho de todos nós, Leonardo. Esse é o outro mundo é possível na prática. É o que todos nós gostaríamos, ou seja, uma frente na Síria, uma frente no Iêmen, uma frente na América Latina inteira, uma frente em vários países africanos, uma frente nos colonizados do leste da Ásia, ainda tem alguns remanescentes, onde não vai rolar, que a gente já sabe, no Japão. O Japão se entregou depois de 1945, desapareceu. O Japão não tem vontade própria, o Japão é um ghost. O Japão seria um ghost num filme no Kurosawa, geopoliticamente. Nunca. Não vai se levantar nunca mais. Infelizmente. O espírito samurai morreu. E a Alemanha, com um complexo de culpa da Segunda Guerra Mundial, dificilmente vai se levantar. Eles continuam com uma síndrome de Estocolmo na cabeça deles. Eles são totalmente reféns de tudo o que é dito e feito de Washington. esse governo é apenas mais uma afirmação gráfica de tudo isso. Mas o que teria... Onde está Rosa Luxemburgo para nos dizer a possibilidade de uma nova revolução na Alemanha? No momento, a gente acha praticamente impossível, porque é completamente cercado. E cercado por motivos financeiros também. E elementos da aristocracia alemã e da classe dominante alemã que estão empenhados fundo no atlanticismo. Aí entra personagens Bilderberg, personagens do Fórum Econômico Mundial, e aí entra essa imbricação dessa elite atlanticista que é... Olha, é quase inextricável, porque o poder financeiro que eles detêm é um negócio além de brutal. Por exemplo, BlackRock. A BlackRock, só os ativos que eles controlam, eles são mais poderosos do que mais da metade do planeta, junto. Ou seja, como você vai desmembrar um povo gigante como esse? Não é só a liderança, são todos aqueles funcionários muito bem pagos que reproduzem a agenda, o modo de pensar e o modo de achir, indoutrinados em anos e décadas? É complicado. É a mesma coisa. Como você vai fazer o FMI e o Banco Mundial realmente funcionar para os países do sul global? Impossível. Porque todos que estão lá e todos que devem o seu emprego com pensão garantida sem imposto de renda são empregados do sistema há 75 anos. de renda esse processo de... Como é que chama? Na verdade, o que os russos estão fazendo com a denazificação na Ucrânia, esse processo de denazificação soft do sistema político, geoeconômico, financeiro, mundial, nossa, esse não vai ser em 24 horas, isso vai ser uma questão de décadas, infelizmente, Leonardo, infelizmente. Deixa eu agradecer aqui ao Ivan Machado dizendo a melhor análise de hoje a do PEP, parabéns 247, quero agradecer aos quase 15 mil que estão aqui conosco para fazer um apelo, sejam assinantes, brasil247.com barra apoio, quem puder fazer doações, pix, arroba brasil247.com a gente agradece. Olha, só uma coisa, Leonardo, eu não tive tempo de falar da guerra em detalhes, quer dizer, da guerra, do que aconteceu hoje em detalhes. Eu vou recomendar para vocês, vejam no site do Seica, em detalhes, ele abriu uma plataforma livre e depois vai ter mais artigos de fundo. Ele tem feito a melhor cobertura independente dos últimos dias do que está acontecendo na Ucrânia, OTAN e Rússia. Vejam o blog do Martianov também, super importante. Vejam o blog Moon of Alabama, que não só tem as entradas do Moon of Alabama, o Bernard, que é um alemão que faz o blog sozinho, mas os comentários são provavelmente a melhor sessão de comentários geopolíticos da internet inteira. Então, acompanhem esse, muito importante. Claro, nas minhas matérias vocês vão ter uma versão um pouco mais curta de tudo isso, mas também, as matérias são traduzidas e publicadas nos 247, mas sigam esses que vocês vão ter uma ideia muito, muito aproximada do real que está acontecendo, não só na Ucrânia, na relação da Rússia com a Ucrânia, na relação da Rússia com o Trump. Pepe, eu queria dizer também que a gente está traduzindo o artigo do Sergei Karaganov, que você mencionou. Maravilhoso, façam e muito bom. Sensacional. E aí, eu estou com essa matéria do Wall Street Journal na capa, o que o Joe Biden está fazendo nesse momento? Ele está reunindo com o Conselho de Segurança. O Trump falou que ele está dormindo. É bastante próximo. Isso, mas ele vai se reunir com os membros do G7 e há uma pressão para escalar as sanções. Não haverá uma resposta militar. Muita gente avalia isso. Não, não, só para concluir, a Rússia se preparou para sanções durante muitos anos. E o que as pessoas dizem é que estas sanções vão ser autossanções. Elas vão atingir o Ocidente. Por exemplo, a Alemanha se flagelou ao cancelar o gasoduto. Totalmente, totalmente. Vamos ter inflação, aumento de taxa de juros, aumento do preço do petróleo, aumento dos combustíveis. Quer dizer, o Ocidente vai se autopunir a pretexto de punir o Putin? O que vai ser? Sim, excelente pergunta, Leonardo, porque a ideologia vence sobre a real política. E esse é o exemplo mais clássico do que está acontecendo agora. por que esse eixo atlanticista está envolvido diretamente numa campanha de demonização não só de Putin, mas da Rússia, de russofobia, na verdade, há anos? Se eles desviam da narrativa, a credibilidade deles, que já é baixa entre o cidadão lambda europeu, digamos, ou entre o cidadão lambda americano, vai despencar de vez. Aí sim a gente vai ver o desastre total das elites. Eles não podem, eles têm que manter a narrativa a todo custo. E qual a única narrativa que eles têm? Que é a narrativa de política externa americana. Que é a única, como é que chama, arma de política externa nos Estados Unidos tem? Sanções. Ainda que as sanções se voltem contra eles mesmos. No caso da Europa, vai ser muito grave. Se chegar ao ponto, eles já, inclusive, por exemplo, quem pensa na Alemanha, por exemplo, o Handelsblatt, que é o jornal econômico alemão, já tem análise dizendo, olha, se vocês botarem a Rússia fora do Swift, nós vamos entrar por um buraco sem tamanho. Os russos, para eles, ah, é, quer tirar a agenda do Swift? Não tem problema. A gente tem o nosso sistema de pagamentos Mir. A gente está usando o nosso sistema de pagamentos acoplado com o pagamento chinês. A gente já está discutindo disso há anos com os chineses. Breve vai ter um sistema acoplado dos dois e vai ter outros que vão entrar. Vai ter gente da Ásia Central, vai ter o Irã, vai ter o Paquistão, etc. E não precisa de Swift. Exatamente. E um sistema de pagamento se cria em dias, não é? Não vai criar um sistema. Não, digamos em, não em dias, digamos em um ano ou dois. Não, mas tudo bem, não é algo impossível. Não é algo que você pode conectar. Não, não é impossível, Leonardo. Corretíssimo. Não é impossível. E eles já estão cuidando, eles já estão criando o merger dos dois sistemas de pagamento há anos. É uma discussão que começou dentro dos BRICS, inclusive. Inclusive, essa discussão embrionária, quando o presidente Lula ia aos BRICS, ou seja, essa história vem sendo discutida em detalhes há muito tempo. E é apenas uma questão de tempo. É muito plausível que o ano que vem, por exemplo, a gente já, 2023, máximo 2024, a gente já tem o sistema russo-chinês implementado, e com vários países do sul global ou da própria Eurásia, já acoplados também. E eles vão usar, eles podem usar o SWIFT para determinadas operações onde não pode haver sanções, porque aí isso afetaria diretamente os lucros e o funcionamento de empresas europeias. E isso os europeus não podem sancionar suas próprias empresas, senão vai ter uma revolução de CEOs e de businessmen na Europa, em Berlim, Hamburgo, Frankfurt, Paris, etc. Pode ser, quem sabe a gente não vai ter a revolta dos grandes, dos grandes barões. A revolta dos patrões. Exatamente. Bom, muitos assinantes chegando, a gente agradece muito. Pepe, você quer fazer uma rodada pelos comentários aqui? Tem muitos aqui, aí você dá uma relaxada aí. Deixa eu só, pega um copo d'água, abre lá o seu espumante. Você vai ler. Tudo bem, ok. Ok. Eu vou ler um... Eu vou ler vários comentários, aí você vai escutando, aí você avalia o que dá para fazer. Eu estou ouvindo. Ok, ok, ok. Do pessoal aqui. Vamos lá. Tem muita gente que se manifestou. Vou começar do começo aqui. Cili Camelo dizendo, como substituir com a derrota final do Império, substituir o aparato de mídia, jornais, TVs afiliadas, que é a arma mais importante? Essa pergunta é essencial, porque, na verdade, as mídias russas têm se expandido pelo mundo, né? Sim. E canais, Leonardo. Por exemplo, eu assino vários canais do Telegram russos que têm um manancial de informação que você não encontra em lugar nenhum. Mas eles têm um pequeno canalzinho no Telegram. Exatamente. Por exemplo. Bom, o River Silva está dizendo, será que a fábrica de guerra dos Estados Unidos está se enfraquecendo, dada a busca desesperada de Biden por um conflito depois da derrota no Afeganistão? Leandro, Pepe, o que sabe sobre a corrida pelo CBDC? O Atlantic Council chegou a falar em New Great Game. Aqui na periferia, ninguém sabe falar disso. Os think tanks dos Estados Unidos já falam até em termos de soberania nacional. CBDC, eu não sei o que é o CBDC. Peço desculpas aqui, que é o Leandro Ferraro. Não sei se saberia. O Atlantic Council, meu Deus do céu, a última matéria deles de ontem, não, anteontem, eu publiquei isso não sei aonde. Eles fizeram uma capa, Leonardo, o retorno dos autocratas. Não sei se você viu essa capa, uma capa vermelha com cinco autocratas retornando. Eu vi, eu vi. Eles botaram o Maduro, todo mundo, Lukashenko, Maduro, e botaram o Erdogan, que é da OTAN e de quem eles precisam para a agenda da OTAN. Mas eles estão tão desesperados que eles não botaram o Raiz do Irã. Por quê? Porque eles estão desesperados para fazer algum tipo de novo JCPOA em Viena nos próximos dias que eles querem desesperadamente a volta do petróleo iraniano ao mercado. Você vê como funciona a lógica do sistema? É essa. A única coisa que interessa é o bem-estar deles ou livrá-los de algum abacaxi. Não é nem ideologia, não é nada, é grana. Exatamente. Exatamente. Bom, Raimundo apoiando o Adriano Mendes, dizendo, essa pergunta eu achei bem interessante aqui, Pepe. Por que a entrada da Ucrânia na OTAN é mais perigosa? Desculpe, não ouvi, desculpe. Por que a entrada da Ucrânia na OTAN é mais perigosa para a Rússia do que foi a entrada dos países bálticos em 2004, que também são as rodovias e fazem fronteira com a Rússia? Ótima pergunta. Primeiro, porque a Ucrânia é a Rússia. Não se esqueçam, curso básico de civilização russa, 101. A Rússia surgiu em Kievan Rus, no século XI. Ou seja, o núcleo do que hoje a gente conhece como Rússia é uma parte do que hoje está na Ucrânia. A Ucrânia e Rússia são praticamente os mesmos povos, com pequenas derivações. O que não é russo, por exemplo, é o que está bem ao oeste de Kiev, que fazia parte do condomínio polonês-lituano até o século XVII, XVIII, especialmente. Por exemplo, Lviv. Lviv não tem nada a ver com a Ucrânia. Lviv é basicamente uma cidade polonesa, no fundo, que foi anexada depois à Ucrânia. A Ucrânia verdadeira, quer dizer, a Ucrânia fake de hoje, é uma série de presentes. Ela recebeu um presente de Catarina Grande, presente do Lenin, presente do Stalin, até um presente do Khrushchev, a Crimea, em 1954, o núcleo da Ucrânia. E tem vários mapas excelentes que saíram. Eu vou mandar um para vocês também, em vários sites russos, os mapas mostrando o núcleo original da Ucrânia, qual é. É pequenininho, seria o equivalente talvez de 15% do território que eles têm hoje. E é russo, ou seja, tudo está imbricado, a história da Ucrânia, a história da Rússia, mais ou menos imbricada ou em paralelo. É muito diferente dos Balcãs. Então vamos lá, deixa eu agradecer aqui. Agradecendo o Sagres, Biasi, Scott, todo mundo que apoiou. Enfermagem no Canadá dizendo, olha, abriu-se um portal do inferno, Deus nos ajude. Portal do inferno? A Daniela dizendo assim, Léo, peça ao Pepe o seguinte, quer dizer, ele fica muito animado, mas o povo ucraniano sofre, sofrerá ainda mais. Mas talvez seja uma libertação, viu, Daniela, em relação ao governo neonazista. O povo ucraniano sofre, o povo ucraniano no leste estava sofrendo oito anos e ninguém ergueu um dedo no Ocidente sobre eles. Interessante. É importante lembrar. Isso é super importante. E essa é a razão principal da operação de hoje, que é acabar com o sofrimento de, variam os números, até quatro milhões de pessoas que moram em Donetsk e Lugansk. Exatamente. entre os quais muitos cidadãos russos. Os outros ucranianos têm uma variação enorme entre quem apoiou essas coisas que vieram depois de Meidan, Poroshenko e agora Zelensky. Tem muita gente, uma maioria silenciosa, gigantesca, e muita gente contra, vivendo em áreas dominadas por Kiev. Por exemplo, essas áreas onde os russos estão chegando hoje. Mariupol, por exemplo, Odessa. Odessa é uma cidade anti-regime de Kiev, por exemplo. Exatamente. Diga. Dois pontos aqui importantes, assim, que dizer, o Tadeu dizendo, mas, Pepe, o objetivo principal dos Estados Unidos não foi alcançado, já que eles acabaram ou paralisaram o gasoduto. Que consequências isso terá para a rota da seda? E também uma pergunta de BK sobre a explosão do mercado de criptomoedas. Não sei se você viu, houve um crash hoje das criptomoedas. Então, a questão das criptos e também... A Rússia vai liberar Bitcoin, né? A Rússia vai liberar Bitcoin, eventualmente. Eles já deram sinais. E Bitcoin, dependendo de especialistas de Bitcoin que você fala, todos eles falam, olha, escuta, espera um pouco, espera dois, três anos, é o futuro. Por enquanto ainda não, porque é um caos absoluto. Mas vai ser o futuro daqui a três, quatro anos. Tem gente que está investindo, esperando, em coletar uma barba de dinheiro daqui a três, quatro anos. Eu conheço alguns investidores, inclusive. Eu quase comprei. Calma, Pepe, calma. Agora, você falou, Pepe, você falou assim da questão do gasoduto lá atrás, porque a Rússia, a Gazprom já pagou o gasoduto. Mas eu quero te perguntar o seguinte, pode ser considerado uma vitória dos Estados Unidos? O gasoduto já está pago? Alô, Pepe? Em si, sim. Alô, você está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Dei uma cortada aqui. Está tudo bem. Está me ouvindo? Sim. Em si, em si, sim. Porque o objetivo principal, a curto prazo dos americanos, e a longo prazo, desde o começo do Nord Stream 2, a curto prazo, nos últimos meses, e nos últimos meses. Era, de qualquer maneira, cortar com o Nord Stream 2. Mas isso não resolve a história. Porque o Nord Stream 2, ele pode ser, como é que chama? Suspenso por algum tempo, e ele pode ser reativado daqui a um ano ou dois. Não é que o gasoduto está construído, está lá, e agora é uma questão burocrática, de papelada. A papelada pode ficar enterrada esse tempo? Um próximo governo alemão, depois desses tontos todos, ou até uma situação de emergência, onde a business class alemã faz uma pressão brutal no governo, e fala, escuta, nós precisamos do Nord Stream ontem, porque, se não, o país, como uma potência industrial, uma potência de investimentos químicos, de exportação de produtos químicos, e como uma grande potência mundial, especialmente lidando com clientes da Ásia, acabou, a gente vai virar uma Polônia, nós vamos virar um país de segunda, de terceira, de quinta. Então, isso pode voltar mais tarde, ou seja, é uma vitória a curto prazo dessa tática de intimidação, de martelação dos americanos, sem dúvida, no momento. Mas, é aquela velha história, It ain't over to the fat lady sings, não acaba quando a senhora gordona cantar. na ópera. E a senhora gordona, a senhora gordona nem começou ainda a pensar em cantar na ópera. Deixa eu ler aqui vários comentários de uma só vez, senão a gente não vai conseguir fazer. Saga, precisa dizer. Vai lá, vai lá, ok. Vamos fazer uma reunião de emergência em Pirinópolis, acho que deve ser uma ironia aqui com o pessoal do bairro. Felipe dizendo, Felipe, Putin colocou um limite para os Estados Unidos, o imposto estadunidense alcançou o seu ápice. Como todo império que já existiu, tudo que sobe tem que descer. O Salvador tinha perguntado, se um plano Marshall para reconstrução, olha que interessante, se um plano Marshall bancado por Rússia e China para reconstruir a Ucrânia, não seria salutar. O Pedro Maciel já viu os comentários dele. Já te passo, só para rodar aqui. O Pedro falou da crítica que ele faz a... Não, não, sim, importante. O Pedro fez várias críticas aqui à questão de qualquer guerra é sempre condenável. O Raimundo Vasconcelos sugeriu no vídeo o Dombás, panorama histórico. O Valentim também perguntava qual o papel da China no cenário. E Carlos Augusto dizendo que a Rússia tem imensas reservas em ouro. Então, parando aqui, Pepe, naquela questão da China, se o plano Marshall chinês e russo para reconstrução da Ucrânia, mas com um governo não nazista, não seria algo saudável para o mundo? Vai rolar. Vai rolar. Isso. Se a Ucrânia não pode ser incorporada na Rota da Seda, por exemplo. Não sei. Nós não sabemos o resto da Ucrânia. Para as duas baby repúblicas, expandidas, inclusive, considerando que vire Novorossia, Novorossia é essa área toda do leste e sudeste e sul da Ucrânia, indo um pouco além de Odessa, à esquerda, no Mar Negro, até a Transnistria. A área toda, Novorossia, se independizando, é muito provável que a gente veja a ligação das duas repúblicas, Donetsk e Luhansk, como é que se chama, se fusionarem dentro desse novo país independente, Novorossia, aliado aos russos. E o que isso vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, vai entrar na Organização de Cooperação de Xangai, no CSTO, o Tratado de Segurança, o Comprehensive Security Treaty, o Tratado de Segurança, que foram os peacekeepers do Cazaquistão depois daquele golpe frustrado, vão se associar, provavelmente, talvez indiretamente, no início, com a Rota da Seda, e eles podem fazer partes de projetos ligados à Rota da Seda, evidentemente. Projetos de conectividade, projetos de recuperação de barragens, distribuição de água, rodovias, you name it, sem dúvida. Porque eles vão estar diretamente ligados à parceria estratégica Rússia-China e vão estar numa área da Eurásia fundamental que já é parte dessa intersecção entre a Organização de Cooperação Euroasiática e o Region Economic Union, a União Econômica Euroasiática, e as Rotas da Seda, como o Cazaquistão, o Quirguistão, a Armênia. Então, as possibilidades de desenvolvimento e de investimento para as bebês repúblicas e para uma área maior, em Novorossia, são enormes. Claro, a gente está falando de médio e longo prazo, mas, sem dúvida, isso vai além de plano Marshall, porque as novas rotas da Seda não são plano Marshall. As novas rotas da Seda são um processo de investimento produtivo e de conectividade de todo o continente. Vai muito além de plano Marshall. Pepe, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui, agradecendo ao Paulo Carvalho, Marcos Dias, Irlã Inglésias, também apoiando aqui, o próprio Pedro Maciel. Já tinha lido o Carlos Boni, nacionalista de esquerda que mandou várias mensagens aqui elogiando a TV 247. Siddhartha, criticando a mídia ocidental que fica demonizando o Vladimir Putin. E uma pergunta que surgiu muito aqui, se o que aconteceu na Ucrânia pode ter consequências na questão China-Taiwan. Pode ter alguma repercussão por lá? Samuel Pinheiro faz a mesma pergunta também. Nossa, isso é uma teia de aranha. Não há uma conexão direta. Mas os chineses podem usar esse exemplo como se fosse... Eles podem interpretar do ponto de vista de uma intervenção preventiva para recuperar uma parte da nação, no caso de Taiwan. Não vão fazer isso. Por várias razões. Um, eles sabem que estão na mira do império de todos os lados. O que o império quer que eles façam é justamente isso. Dois, a integração econômica e tecnológica entre Taiwan e a China é um processo que já vem de anos, décadas, na verdade, e ela é inexorável. Vai chegar um ponto, por exemplo, ainda que... No final dessa década, digamos, em 2028, 2029, onde o tráfego, o tráfego literalmente tecnológico entre Taiwan e a China continental vai ser tão enorme que você vai ver uma integração das economias. Isso é um negócio que já está em andamento. E não só em semicondutores, em diversas áreas também. E terceiro, dependendo de próximos governos taiwaneses não controlados pelo império, pode-se chegar a um governo onde... Ok, vamos fazer uma espécie de associação entre nós dois. Não é que a gente vai ser incorporado à China. Nós continuamos com o nosso status, mais ou menos, de absoluta autonomia, mas muito mais integrados com a China continental, com autonomia total. Isso é algo que os chineses topariam mesmo nos detalhes sem nenhum problema. Eles têm tempo, especialmente porque na cabeça da leadership chinesa, o deadline não é amanhã. O deadline é 2049. E foi delimitado pelo Deng Xiaoping em pessoa. Ou seja, o Deng, na época, ele falou, bom, temos que recuperar todos os nossos territórios, começando por Hong Kong e Macau, e isso veio, 97 Hong Kong, 99 Macau, um país, dois sistemas, e no caso, um país, três sistemas, seria Taiwan, mas não tem tempo. Pode ser até 2049. Eles têm tempo de preparar essa nova China que eles estão preparando de uma maneira tão sedutora que, por exemplo, a business class de Taiwan vai falar, ok, vamos engatar nessa locomotiva. Inclusive porque a gente vai aproveitar todas as oportunidades de trade, de comércio, que só a China continental consegue abrir. Não vai ser uma ilhota Taiwan que vai conseguir, pelo mundo inteiro, ter essas oportunidades. É uma questão de tempo. E eles não estão com pressa. Eles não querem... Tem uma coisa que eles não querem, Leonardo, e vocês todos. Interferência americana direta. Para eles, o red line deles é general americano indo para Taiwan para dar conselho. É, por exemplo, um porta-aviões americano estacionado do lado de Taiwan. Esses são os red lines. Interferência direta do império. O resto, eles se acomodam. Muito bem. Pepe, olha só, muitos comentários aqui nacionalistas de esquerda apoiando. Sônia Lacerda elogiando aqui a nossa mídia independente. Anderson Silva dizendo que foi viagem de Estado do Bolsonaro, porém, no momento inoportuno. Alcides Aixo dizendo que Bolsonaro não pode representar um Estado. E tem o Márcio Cruzeiro perguntando se os Estados Unidos vão conseguir fomentar a russofobia no mundo para isolar a Rússia. Pedro Vivas está perguntando se a Rússia não permite. Já estão fazendo isso há anos. Isso. Desde os tempos do rock, né? Bom, desde que começou a guerra. Nossa! Começou durante a Guerra Fria, né? Exatamente. O Pedro Vivas também perguntando qual é a lógica russa, né? Você falou bastante sobre a questão de conter a... Enfim, impedir ali a linha vermelha e trazer uma nova visão de política externa. Agora, tem uma pergunta do Wilton Santos que é interessante. Qual o papel que o Brasil deve desempenhar nessa nova ordem? Se aliar aos russos e chineses ou buscar neutralidade, entrar num momento de não alinhados? Nesse novo mundo, se você fosse um consultor de política externa de um futuro governo brasileiro independente, você diria o seguinte, olha, vamos fechar com os russos e chineses ou vamos dialogar com os dois lados como, por exemplo, fez Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial falando com os alemães e com os americanos? O que eu faria, eu faria uma exposição de duas horas como uma live do 247 com vocês detalhando tudo o que está em jogo na Eurásia, como funciona a parceria estratégica Rússia e China, quem vai seguir na Eurásia e no resto do sul global, depois eu faria um painel da decadência do império por dentro e na terceira parte o drama enfrentado pela Europa presa entre os dois lados e sem soberania, evidentemente, ou seja, qualquer decisão europeia é uma decisão não soberana porque está como é que chama submetida a qualquer ditado de Washington e eu colocaria para eles diretamente para eles mesmos tomarem uma decisão e tudo isso em realpolitik em fatos e em números eu acho que seria a melhor argumentação para demonstrar para onde o mundo está andando especialmente nos últimos eu diria cinco, seis, sete anos e a aceleração brutal que houve nesses últimos meses começando com o fato dos americanos perceberem que o único jeito de parar a China é com uma guerra ao mesmo tempo eles perceberem que a ascensão da Rússia também o único jeito de pará-los seria com a guerra com a estupidez estratégica de eles criarem uma guerra em dois fronts contra os dois países mais poderosos ainda do sul global afinal a Rússia e a China não são o norte global eles ainda fazem parte do sul global e isso eu colocaria tudo isso e compare isso com o atlanticismo veja o estado do atlanticismo hoje eu acho que um governo independente progressista brasileiro eu saberia exatamente o que fazer depois disso é numa transição suave né Pepe numa transição extremamente suave porque você não pode acuar o império do jeito que está agora é pior do que uma besta acuada eles estão chegando a um estado perigosíssimo perigosíssimo os únicos que tem poder de fogo para impor a sua agenda ou as suas ideias ou as suas preocupações ao império são os russos que é o que eles estão fazendo nos últimos três meses e deram uma demonstração brutal hoje ninguém mais é capaz de fazer isso ninguém ninguém em pequena escala você pode discordar entre aspas mas não provar tacitamente olha ninguém consegue fazer isso então claro e no caso do Brasil que é um país estrategicamente super importante e considerado ainda um maior de em tal tem uma explicação absolutamente extraordinária plausível o Brasil tem gente capaz de fazer isso claro certamente Pepe vamos lá tem muita gente aqui agradeço a Perlucio Fred Fred Rico de Fé Maria Regina Leite muita gente que nos apoiou André Luiz Pedro Cândido elogiando o artigo do Seiker René da Silva está dizendo que o sonho dele é ver você fazer uma entrevista com Vladimir Putin se ele está dizendo como substituir com a derrota final do império o aparato de mídia a gente já falou aqui porque é o aparato de mídia que move essa máquina de destruição Sônia Regina agradecendo por sua participação Patrícia Dutra também Ranieri Oliveira Iden Pedro também elogiando o Seiker Cadu Lacerda está dizendo entre as ironias com a crise vamos pagar com o preço do petróleo isso vai inclusive aumentar o lucro dos investidores da Petrobras mais lucro do golpe Guilherme Faleiros Batalha de Viena para os Estados Unidos Império vira país nacionalista criticando a aliança do Lula com Alckmin Mauro Oswald esse é mais um capítulo da derrocada do Império que leva junto os subservientes europeus e a extrema direita nazi-fascista-ucraniana Rússia seguirá ainda mais forte junto com a China a maior potência Vlahio Maquerosa as pessoas precisam ter maturidade para aceitar a realidade só assim poderão se posicionar sem ser papagaios Alex apoiando aqui também e pazes dizendo temos que ser solidários com a Rússia neste momento Jorge Ocini pediu uma live do Pepe com o Rui Leandro dizendo que CBDC é Central Bank Digital Currency então seria a questão das moedas digitais a Ana pede que eu coloque no chat os blogs que o Pepe recomendou posso pegar com ele depois botar na descrição e aqui interessante o Cadu também pergunta as sanções vão acabar na verdade olha que interessante essa pergunta aqui também será que as sanções ocidentais não vão estimular e vão consagrar ainda mais as rotas da seda porque assim quer dizer o Ocidente com sanções vai empurrando todos esses países para o novo polo dinâmico da economia mundial Ásia China enfim etc e tal então essa pergunta acho que é interessante se as sanções não vão ter esse efeito e tem uma pergunta também que chegou interessante aqui eu não ouvi porque estava péssima a comunicação Leonardo eu não ouvi não não mas então vou repetir uma delas é se as sanções vão fortalecer ainda mais a rota da seda e a outra é da Vlahilman aqui claro se os Estados Unidos vão eventualmente partir para a solução sanção sanção com S que é na verdade derrubar as colunas do templo lá como você falou da vez passada tá e para a nossa para o nosso cada vez mais próximo é possível eu acho que vai chegar uma conjunção de fatores que perderam a condição de maior potência econômica do mundo como já perderam há alguns anos mas isso vai ser reconfirmado e a crise 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 não não só pepe seu som seu som agora embaralhou completamente eu acho que a sua conexão aí tá falhando peraí gente, deixa eu só Pepe, a gente não consegue te escutar eu acho que agora a sua conexão falhou, deve ter sido realmente ali a Langley, como você falou, agora acho que voltou Pepe, dá um alô pra gente me escuta eu acho que agora o Pepe tá falando também de um quarto de hotel tá em Istambul e agora travou bem o som dele aqui no final vamos ver se ele consegue me escutar enquanto isso eu vou lendo comentários aqui que chegaram, vamos lá Vlahilma perguntando sobre essa opção sanção, Irani Amorim, maravilhosa cobertura do 247, parabéns Oncopedia perguntando sobre consequências pro Brasil do conflito, teremos desabastecimento de fertilizantes eventualmente é uma pergunta muito relevante, Pedro Maciel, que fique claro tenho conhecimento básico sobre guerra civil no leste da Ucrânia Edson Enzo, Pepe faço uma análise sobre a política com a Rússia na era Trump e na era Biden pois é, o Trump tinha uma pretendia ter uma boa relação com a Rússia e caiu foi derrotado e depois banido das redes já agradecer aqui a Perluce, Fred Túlio dizendo Pepe, se fossem Estados Unidos invadindo Afeganistão e Iraque será que teria essa repercussão de maldade, aí não aí seriam guerras pela liberdade Jadiel, democratas financiaram neonazis na Ucrânia, são rivais de Trump que é apoiado por neonazis americanos e amigo de Putin como fica esta equação? Pepe falou, na verdade que o partido da guerra lá é bipartidário, tem dois braços democrata e republicano Eliel está dizendo Pepe, sempre fala que a Rússia é a maior potência militar do mundo como explicar esta afirmação? Acho que aí valeria uma outra live sobre a questão militar Pepe, você me escuta agora? Você está me ouvindo ou não? Alô, alô? A gente não está te escutando peraí, peraí, peraí não, Pepe, agora sim você me escutou? Alô, Pepe? Está embaralhando muito eu acho que a conexão aí falhou mas vamos tentar passar para você fazer uma fala final a gente já está aqui há quase duas horas eu acho que foi realmente muita informação e muita coisa acontecendo a gente falou inclusive da possível rendição da Ucrânia já oferecida pelos russos Pepe, passo para você fazer um balanço final desse dia de hoje e a gente se compromete a voltar como lá é noite agora não tem nenhuma novidade pesada acontecendo agora porque parou tudo é hora de jantar agora vai recomeçar de manhã amanhã de manhã cedo bom, mas mais uma vez vivemos um dia histórico e é um histórico com heavy metal vocês lembram do Steppenwolf heavy metal esse é o Born to be Wild hoje foi um Born to be Wild resumindo o urso falou exatamente o que ele ia fazer aí veio um bando de hienas chacais, chacais, ratinhos começaram a jogar pedrinha no urso gravetos cascalho xingar gritar etc e tal o urso acordou falou que saco eu queria continuar dormindo mas ah é? ah é? ele deu um urro apenas e todos os roedores de diversas famílias saíram correndo para cima e para baixo o que aconteceu hoje em termos geopolíticos esse foi o russo dizendo nem tentem me acordar de novo porque vai ser muito pior agora o que isso vai render para o sistema geoeconômico e geopolítico mundial a gente vai começar a ver agora do que é feito o IPET se eles têm as bols para botar uma competição se eles vão continuar nessa mesma história de sanções que não é uma política externa se eles vão redobrar a aposta e continuar ignorando o urso e continuar soltando as matinhas em cima para ficar provocando o urso ainda mais o urso já avisou também que olha se vocês nos provocarem além das nossas red lines a nossa resposta vai ser e eu estou citando rápida letal e assimétrica então se não foi rápido e letal se não foi assimétrico se não foi assimétrico isso significa que os os quintais ou nos seus autodenominados quintais pelo mundo então em termos de a geopolítica ficar cada vez mais um barra pesada não poderia ser mais barra pesada no momento a partir de agora é uma inflexão histórica não é o início de um novo sistema de um novo modelo está muito longe mas é uma espécie de pré-enterro do sistema anterior e da credibilidade do império não há a menor dúvida hoje enterrou a credibilidade do império mas de vez isso é irreparável e é isso que o sul global inteiro vai estar começando a refletir quais as consequências do fato de que esse império não tem a menor credibilidade agora a gente vai começar a ver nos próximos dias e semanas então é uma inflexão é um game changer mesmo e o que vem é único porque nenhum de nós que vivemos todos nós que nascemos depois da mundial praticamente todos nós nós não temos ideia porque é um outro paradigma que vai estar sendo criado no momento o Putin falou uma das coisas que ele naquele discurso absolutamente extraordinário que ele fez antes de reconhecer as baby as baby repúblicas mas eu acho que foi ontem ele falou um negócio excepcional que na verdade é o processo a gente vai vendo como funciona ou seja nem eles sabem para onde está indo o big picture imagina eles que estão conduzindo o processo não sabem imagina imagina esse exército de galinhas sem cabeça atlanticistas por isso que eles estão desesperados eles não esperavam que isso acontecesse tão cedo e de uma maneira tão irreparável como está acontecendo agora e aí eu admirava o mundo novo talvez de uma maneira que vários de nós pensamos diga não essa última questão aqui do Caio é interessante o que sobrou para a ONU nesse jogo irrelevância reforma qual o papel das nações unidas nada 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 é aterrorizador eles têm aquele português imbecil como secretário-geral ele estava praticamente antagonizando dois ou três dias atrás sem evidência nenhuma bom e a gente sabe que a ONU é completamente controlada pelos americanos a ONU não tem vontade própria seja quem for quem tem vontade própria é expulso como o Butrus Butrus Gali na ONU você não pode ter vontade própria você cumpre a agenda do império seja qual for a diferença é que no Conselho de Segurança você tem Rússia e China e aí eles não podem mais passar por cima e conseguir fazer o que eles quiserem essa é a enorme diferença e você viu eles apoiam a entrada do Brasil no Conselho de Segurança você imagina o Brasil com um governo minimamente progressista e como um membro permanente do Conselho de Segurança exatamente exatamente vamos ver eu acho que passamos aqui por praticamente todos os comentários peço desculpa se eu tiver pulado algum RLS também fala sobre o fim do dólar que é uma das possíveis consequências econômicas Miriam Rita apoiando Ricardo também aqui tem uma pergunta de Tiago sobre situação da transnistria acho que aqui não deu para entender direito a pergunta mas Pepe queria te agradecer muito e eu queria fechar a transnistria que eu falei várias vezes da transnistria que ela pode ser ligada ela pode ser ligada com a Nova Rocia ela pode ser ligada com a Nova Rocia dependendo de até onde os os o que ele isso é para o Leonardo por que que todo esse negócio esse complexo eu chamo de Neytostan o Otanistão por que que eles estão tão perdidos e petrificados porque a Rússia está exercendo ambiguidade estratégica e ambivalência estratégica ou seja isso é melhor do que Sun Tzu o adversário não tem a menor ideia perfeito Pepe eu vou fechar então com esse comentário da Camila Durval aqui dizendo a Rússia disse que seus objetivos foram cumpridos parabéns Pepe a todos que fizeram essa cobertura então a Rússia atingiu seus objetivos vamos aguardar os próximos acontecimentos e muito obrigado o Pepe não está me escutando por problema de conexão então agradeço muito ao Pepe agradeço muito a todos que me assistiram mas é mais ou menos isso é um agradecimento para a gente o fechamento obrigado a todos que assistiram aqui valeu gente